Salve, salve meus amigos RCNers, começa agora direto do canal 13.1 a sua TVCHD, estamos ao vivo no facebook.com.jpnews.ns, facebook.com.cultura.tvc, programa mais que especial meu amigo, o programa está dourado, programa medalha de ouro, estou recebendo Silvânia Costa, fala Silvânia, beleza pura? Beleza. Ó, estava tudo programado para a gente fazer uma entrevista e tal, rodar vídeo e tal, mas já vamos postar aqui no meu Instagram, quer mandar pergunta, pode mandar pergunta no Facebook, no meu Instagram, fique à vontade. Eu tinha programado vídeo, programado vídeo, mas é tanta emoção de ver uma medalha, de ver uma atleta, medalha de ouro, Quanta emoção, conta para a gente, colocou os pés no estádio olímpico de Tóquio, o que passou na sua cabeça? Eu tinha me preparado bastante para essa competição, quando eu entrei dentro do estádio, que apresentou ali Silvânia Costa Brasil, eu não conseguia mais sentir minhas pernas. A emoção, a sensação, acho que a responsabilidade de saber que naquele momento não era mais a Silvânia, era uma nação que estava gritando, vibrando, mandando energias para mim, que os dois primeiros saltos eu não conseguia encaixar, parece que a gente não tinha acordado que eu estava naquele momento. Menino, eu aqui na torcida, no celular acompanhando, a Silvânia vai entrar, está aí na sua tela o salto, inclusive, da Silvânia, ela vai entrar e me queima dois, dois saltos, Silvânia. Esse momento que você queima esses dois saltos, o que passou na sua cabeça? Você falou assim, era falta de concentração, era adrenalina que estava tomando conta? Sim, eu acho que todos os atletas quando entram na competição, na verdade eu entrei com um pouco de insegurança, eu sabia que meus concorrentes tinham preparado cinco anos e eu estava apenas há cinco meses, então eu estava me sentindo insegura, mas devido a todas as minhas dificuldades, tudo o que eu passei na minha vida, hoje a Silvânia Costa, ela cai e ao mesmo tempo ela levanta da poeira e encara tudo de cabeça erguida. Eu acho que isso eu consegui transmitir para o meu salto e quando eu queimei o primeiro salto, eu bati a poeira, falei não, vou melhor ainda para o segundo, segundo queimei, falei não, agora eu vou atacar o terceiro e assim foi consecutivamente. Silvânia Costa, olha só, você fez esses dois primeiros saltos, depois você se consertou ali e quando veio a marca dos cinco metros, você já tinha finalizado, falou agora já era? E as suas concorrentes? Sim, eu tinha comemorado antes de finalizar a prova, foi no meu quinto salto, foi que eu garantia a medalha de ouro para o Brasil, só que ainda tinha mais uma rodada, mas a emoção, a alegria foi tanta que eu começava a gritar, eu comecei a ser emocionada, comecei a tremer, minha pressão caiu, eu tive que sentar no chão ali para conseguir recuperar, aí quando o meu treinador bravo, se concentra que tem o último salto, foi essa daí já é minha, essa daqui ninguém tira mais de mim e assim foi, o meu último salto foi muito emocionante, foi para preencher mesmo ali os seis saltos, mas no quinto salto eu já estava garantida. Vamos explicar para o pessoal de casa que ainda não está se habituado ainda com os Jogos Paralímpicos, a sua categoria é a T11, explica para eles o que é um atleta T11. T11 são todos atletas que tem abaixo de 5%, 5% hoje no mundo inteiro é considerado cegos, a gente participa para todos que o atleta seja nas mesmas condições de concorrência, a gente coloca um tampão onde o atleta é vendado totalmente, aí coloca por cima ou a venda ou um óculos que também seja vendado, ou seja, a gente salta 100% no escuro. Bom, isso é importante a gente falar que você tem a sua visão abaixo de 5%, ou seja, no dia a dia normal você leva a sua vida normal. Sim, sim, eu tenho bastante dificuldade de reconhecimento, mas conforme a minha adaptação hoje, graças a Deus, eu consigo superar todas as minhas dificuldades. Bom, agora a gente vai tocar num assunto sério, porque eu fui até a sua residência antes dos Jogos Olímpicos, foi no ano passado, inclusive, que eu fui lá conversar contigo lá, e a gente falava desse treinamento aí, porque 2019 foi um ano difícil para você. Depois, em 2020, 2019 para 2020, veio a segunda gestação. Eu queria que você falasse agora, na real mesmo, como foi esse processo até Tóquio. Foi um ciclo mais difícil da minha vida, porque para os Jogos do Rio 2016, eu me preparei 4 anos, eu treinei, então sabia que a sequência dos Jogos seriam minhas condições de treino. Eu estava preparada para aquele momento, embora eu não sabia que eu estava grávida de 2 meses, mas eu tinha me preparado. Para essa competição, foi um frio muito grande, foi muita turbulência, foram 3 interrupções, né? Eu saí dos Jogos do Rio já gestante, aí veio o nascimento do João Guilherme, no qual eu pensei, será que eu vou encerrar minha carreira? Eu falei, não, eu vou dar a volta por cima, vou conseguir voltar. Quando eu consegui voltar em 2019, eu falei, não, agora eu estou bem, vou para cima mesmo, vou trabalhar bastante. Veio a minha suspensão, peguei 20 meses, fiquei fora mais 20 meses do esporte. Pensei em desistir, falei, não, eu preciso voltar novamente. Aí logo em seguida veio a pandemia. Ou seja, foi difícil mesmo. Foi muito difícil, foi muito eu ter que superar muita dificuldade, né? Acho que foram os piores, assim, dentro da minha carreira esportiva. Teve um momento de eu olhar para o céu e falar, meu Deus, eu ia me virar no socorro, porque eu quero e almejo muito buscar essa medalha. E graças a Deus foi um trabalho que deu certo. Eu digo que essa medalha é aquele velho ditado, quanto maior a luta, maior é a vitória. Porque já acabou o jogo, já estou com a minha medalha, mas até hoje estou emocionada. Muito, 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 muito. Eu até ia te perguntar a comparação que você faz em 2016, quando você foi campeã olímpica e agora 2020, 2020 porque é toque 2020, mas no ano de 2021, bicampeã, são medalhas de ouro, mas eu acho que essa tem mais sabor. Essa para mim vem com mais sabor, vem com mais garra, vem com mais determinação, com mais luta. E hoje, não sei se é porque é bi também, duas vezes. Essa para mim, estou até hoje ainda tirando o meu sono, me acordando de madrugada. E eu olho assim e falo, meu Deus, nem acredito que eu consegui. Silvânia, agora esse lance de bicampeã para a olímpica começa a pesar mais no currículo. Porque você chega agora, já não chega mais ali. Ah, aquela menininha bobinha lá de 3 anos. Não, já chega já impondo respeito. Opa, respeita que a mãe está chegando e a mãe sabe aqui do negócio. Não é mesmo? Sim, graças a Deus. Hoje o mundo inteiro se espelha dentro da minha corrida. Muitos já estão começando a querer estudar os meus tipos de treinamentos. E outra também, que a gente somos a melhor saltadora do mundo. Temos três recordes mundiais, estamos liderando o ranking mundial. E a expectativa é nada mais do que buscar o tri em Paris. Vamos parar um pouco dessa conversa de competição. Vamos falar um pouco da Vila Olímpica, de Tóquio. Deu para dar um rolezinho lá em Tóquio, conhecer os atletas ou não? Você estava focada? Olha, eu sou muito focada, eu sou muito fechada. Eu acho que quando eu entro em uma competição a nível Brasil, a minha concentração é 100%. Eu consegui passear na Vila depois da minha medalha, depois de todas as entrevistas, que foi coisa rápida, a gente estava com passagem marcada, assim, mas deu para aproveitar assim umas duas horinhas de Vila. Não deu nem para fazer uma comprinha lá no Japão, de retornada? Não, não, não. Foi muito rápido e a gente também estava se cuidando muito, né? Por conta do Covid, da pandemia, né? Então eu acabei ficando, me reservando aí. Eu falei, eu acho que a minha comemoração está na minha cidade, está no meu estado. E é isso que eu fiz. Eu acho que não tem comemoração melhor do que comemorar com os amigos, com a família e todos aqueles que torceram. Eu acho que essa é a verdadeira emoção de contemplar a vitória. O diretor, vamos colocar novamente aquele salto da Silvânia dos 5 metros, que aí a gente vai... Eu quero saber da Silvânia também. Nesse momento, bom, ela já está aí já com o treinador dela, já na euforia, nem esperou as outras concorrentes saltarem, porque já estava lá cravado, já lá, meu irmão. Sim, olha lá, pulando de alegria. Mas esse salto aí, Silvânia, olha, 5 metros. Conta para a gente, qual é o papel do seu treinador? Onde que ele fica nesse momento, te orientando, te balizando, para que você... Porque você tem 1 metro ali para correr até o salto. Sim, é um trabalho que a gente tem que se dedicar muito, né? Eu fico a 30 metros de distância do meu treinador, ele me chama e eu tenho que correr pelo time de voz dele. Então, a corrida no percurso, você não pode sair 1 metro e ainda atingir a tábua também, que é 1 metro. Vocês viram aí que veio dois saltos, né? Então, é um trabalho assim que você tem que contar a passada, a altura do joelho, o equilíbrio, o movimento, a aceleração da corrida, a entrada da tábua, a finalização na areia. Quando você está no ar, a gente tem a percepção de altura. Então, assim, é um trabalho totalmente de coragem. Foi um salto fantástico, fantástico. Você está caindo sem saber onde vai cair. Sabe que horas que já era aqui no Brasil quando você fez o salto dos 5 metros? Você tem noção mais ou menos? Não. Já era meia-noite e quase uma hora da manhã. E eu berrando na Vila Nova, gritando, é Silvânia! É Silvânia! E foi uma adrenalina quando saltou em cima. Uma da manhã e a gente berrando ali dentro de casa ali. Agora, Silvânia, você comentava na sua entrevista, grande repórter que eu gosto muito, inclusive, que é o Carlos Gil. Ele foi o primeiro a te entrevistar ali. E você falava das nove passadas. É nove passadas mesmo? São nove passadas. treinador conta oito, a nove eu sei que eu tenho que entrar com mais impulsão, com mais força, que é a hora que você vem correndo, você precisa mudar a sua corrida para verticalizar, para você conseguir finalizar um salto. Bom, você aí de casa, aguenta aí que no próximo bloco tem mais Silvânia, tem mais Paralimpíadas de Tóquio. É um rápido intervalo e a gente volta já. De volta com RCN Sports, na super companhia da medalhista de ouro Silvânia Costa de Três Lagoas, meu irmão. E como eu disse, agora ela chega no campeonato, opa, baixa a bola, a mãe aqui está mandando no pedaço, respeita a medalha de ouro. Ó, hoje de manhã nós tivemos mais medalha de ouro lá em Tóquio. O Thaleson Glock faturou nesta madrugada a sua terceira medalha na Paralimpíada de Tóquio. Desta vez, ele venceu a prova dos 400 metros. Quer pôr aí, diretor, as imagens? Que nós dificilmente... É, né, mas não é... Esse aí já é o hino já. Ô, Silvânia, rolava uma torcida lá também para os outros atletas? Vários atletas, quando iam competir, os outros já estavam na arquibancada já torcendo já. Acho que o Brasil tanto torceu como competiu. Que bom, hein? Então, está aí a imagem da bandeira nacional onde, no lugar mais alto. Agora, Silvânia, fala para a gente o momento ápice do atleta. Ai, meu Deus. No pódio e ouvindo o hino nacional. Nossa, que alegria, que emoção, porque tudo que o atleta trabalha finaliza ali no pódio, né? Saber que tudo que você passou, todo o seu sacrifício, todo o seu trabalho, saber que milhões de brasileiros e você está ali naquele momento representando e vai ser a bandeira do seu país que vai levantar o mais alto. Aquilo ali, para mim, eu acho que é a sensação, a emoção tão grande assim que eu me sinto pequena diante da bandeira da nossa nação. E o hino, quando toca, é arrepiar. é fantástico. Você perde as pernas, você perde a fala ali, é uma emoção muito grande de saber que você está ali naquele momento representando a sua nação, que o seu trabalho deu certo, que tudo que você passou conseguiu chegar onde você queria. Na hora que canto o hino nacional, eu mesma não tenho voz para conseguir cantar. Hoje de manhã, inclusive, eu estava participando lá na Cultura FM, nós estávamos falando do trabalho, porque muita gente, infelizmente, gosta de esporte de quatro em quatro anos. Ou é a Copa do Mundo de Futebol, ou é a Olimpíadas, e graças a Deus, esse ano, a Paraolimpíadas vem cada vez mais conquistando as pessoas. Mas, o atleta e o jornalista que acompanha o mundo esportivo sabe que não é só aquele minutinho, é anos. eu queria que você falasse para a galera de casa como é árduo e como você teve que sacrificar vários processos da sua vida para conquistar essa medalha. Sim, eu digo sempre que a vitória não vem só quando você coloca a medalha no seu pescoço. A minha vitória vem no meu dia a dia. Eu acordo todos os dias de manhã, vou para o meu treino, meus treinos não são fracos, são muito puxados, eu acordo com muitas dores musculares, no meio do treino a gente sente muita ânsia de vômito, a sensação de desmaio, você tem que entregar o seu máximo todo dia. Quando eu chego à noite em casa que eu coloco a cabeça no meu travesseiro, aí sim eu sei que eu estou um passo da minha vitória. Então a minha vitória ela vem dia após dia. O quanto eu me dedico, o quanto eu me dou, o quanto eu deixo de passear com os meus filhos, o quanto eu deixo de comer o que eu quero, o que eu gosto, para estar se dedicando para conseguir chegar até aqui. É um percurso muito longo onde o atleta que se não tiver essa dedicação, se o atleta não tiver essa percepção de dedicação, ele não consegue chegar e se diferencia a medalha de prata para a medalha de ouro. Olha, a galera está mandando parabéns aqui para você, a Fabiane Fernandes Souza, sucesso Silvânia, o Rafael Oliveira, o João Neto, a dona Osana Espíndola, lá em Campo Grande, a minha mãe, Olha. Obrigado por estar acompanhando a gente. Silvânia, e por falar em mãe, eu fiquei seu fã desde o dia que te conheci o ano passado, que eu conheci a sua história, fiquei sabendo a história do Ricardo também, e uma lesão aí, infelizmente, tirou o Ricardo da briga. Mas, Ricardo, eu tenho certeza que no Mundial, ano que vem, em Paris, você também vai estar no lugar mais alto do código. Mas, o assunto é mãe, mulher, deficiente visual, e ainda uma mulher negra. Ou seja, você tem tudo que é para ser marginalizado, e mesmo assim, você vem na sociedade e mostra que não, você tem uma força, que é uma guerreira. Sim, graças a Deus, essa parte até me emociona, tentava segurar um pouco. Mãe, a gente sabe o quanto a gente batalha pelos filhos, e toda a minha dedicação, todo o resultado que eu cheguei, foram em busca para a melhoria dos meus filhos. Eu sou mãe e pai dos meus dois filhos, e eu sei que eu preciso trabalhar, eu sei que eu preciso ralar, então, o que mais me motiva hoje é a minha família. Eu fazer, é se dedicar por eles. Então, assim, você definir ser mãe, ser atleta, ser mulher, ter o seu espaço, você tem que se dedicar muito, ser muito forte para superar isso, não é fácil, você ver seu filho te pedindo alguma coisa, muitas vezes querendo brincar, querendo passear, e você não tem condições físicas de ir a um shopping, de ir a um parquinho, uma coisa tão simples para uma criança, eu às vezes não tinha condições de oferecer para o meu filho. Eu cheguei no ponto que eu tenho condições financeiras para doar para eles, mas eu não tenho a minha capacidade física. Então, hoje, um atleta de alto rendimento, ele tem que ter um preparo muito físico e mentalmente. São cinco anos que você falou de preparação para a Tóquio e a minha vida pessoal são cinco anos que eu me dediquei realmente ao jornalismo esportivo. Eu estou arrepiado, anestesiado por ter você aqui na minha frente, mas não porque você representa não só a Silvânia, não só as mulheres, mas representa um legado de atletas, inclusive hoje é aniversário do Arthur Mariano, atleta do Vôlei de Playa, que também é esperança de medalha para a gente lá em Paris. Essa semana eu conheci o Marcos, conheci o Bruno, que são para atletas meninos, criançada, que já está fazendo bonito. E agora, o Instituto Silvânia Costa, como é que fica, como é que está depois dessa repercussão? Sim, graças a Deus, o Instituto Silvânia Oliveira, assim que quando eu saí dos jogos, eu já lancei o Instituto Silvânia Oliveira, porque eu sei da importância do esporte dentro da vida das crianças, para dentro de uma família. Eu sou filha de projetos aqui dentro dos Três Lagos, e muito me emociona de conseguir ver as atletas de Três Lagos já destacando amanhã ou depois, eu quero estar na minha casa, aposentada, já deitada, e vendo pessoas dando continuidade a esse trabalho. Porque é um trabalho muito fantástico, além de títulos e medalha, o que o esporte me tornou para mim, substituir todos os meus títulos, todas as minhas medalhas. E Três Lagos vem crescendo num avanço explosivo de atletas que se destacam dentro da nossa cidade. Eu fico muito feliz, muito emocionada, que eu já sei e tenho a certeza que já estão dando passo a esse meu trabalho que eu venho fazendo. Você falou ficar em casa, mas você já está embarcando amanhã para São Paulo, depois de Rio de Janeiro. Ano que vem tem Mundial e depois Paris. Está pronta? Estou, estou sempre preparada. Eu acho que, graças a Deus, conseguimos chegar ao nível mais alto que todos os atletas sonham e almejam. Graças a Deus, agora daqui para frente é só bicampeonato. O ano que vem eu vou estar participando do Mundial, vai ser realizado no Japão novamente, onde eu vou buscar o meu bicampeonato. E quero novamente contar sempre com vocês e com o Três Lagos e o Brasil inteiro. Espero aí novamente subir no pódio e vocês cantarem o hino nacional junto comigo. Pode contar com o RCN Sport, pode contar com o Israel Spindola. Minha amiga, valeu demais. Nosso tempo é curto, mas só esse bate-papo, a gente falar um pouco aí do que aconteceu nos bastidores, falar dessa medalha, enfim, todo sucesso, porque você merece. você não é aquela coisa ah, não, vamos lá, porque tem que agradar. Não, porque você realmente merece. Você tem uma mulher hoje que representa todos vocês, mulheres, está aqui na minha frente, Silvânia Costa, medalha de ouro. Ó, hoje, infelizmente, nós não sorteamos o ingresso, mas amanhã tem. Valeu, fique com Deus, respeita o RCN Sport, que é medalha de ouro, pai. Tchau. 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 Obrigado.